De repente no meu quarto meia-noite um sol De cabelo amarrado usando baby doll Minhas contas atrasadas, meus problemas esqueci Não sabia que um beijo tinha tanta força assim Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom, ouviu minha oração Deus é muito bom, mandou seu coração Deus é muito bom, mandou seu coração Deus é muito bom, mandou seu coração Deus é muito bom, mandou seu coração